MÚSICA MÚSICA Um dos melhores fins de tarde, ó, de Cabo Frio, é aqui no bairro Passagem. É maravilhoso demais, muito bom andar por essa orlazinha aqui, ó. Muito bom andar por aqui, esse restaurante é novo aqui, ó, chamado Shamishuri. Muito bom, tem buzos também, deve ter em outros lugares também, mas é muito gostoso estar aqui. É lindo, é lindo demais. MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?